E aí, cenário novo hoje? Mentira! Não é cenário novo não. Eu tô do lado da minha cama. Antes eu gravava no quarto da minha filha, mas hoje eu tô gravando do lado esquerdo da minha cama. Uma tempestade, uma tempestade. Hoje eu tô que nem aquela outra youtuber que começa seus vídeos falando da previsão do tempo, né? Mas não, aqui hoje um dia 34 graus de calor, todo mundo derretendo e agora à noite começou aparentemente uma chuvinha. E não sei se essa chuva vinga, né? Não sei se vai chover de fato mesmo. Acho que não. Pelo que eu tô sentindo aí, sabe quando tem aquela formação de nuvem, trovão, trovão, trovão. E de repente a chuva para e vem aquele calor. Puxa! Mais uma noite de calor. Começando o vídeo de hoje, né? Respondendo alguns amigos aí que têm feito algumas perguntas que muitas vezes eu não consigo responder nos comentários. Mas eu quero falar sobre isso e falar sobre isso com toda a tranquilidade do mundo, né? A questão é assim. Poxa, Daniel, eu tenho te visto nas lives de Fulana, Beltrana e Ciclano. Mas eu nunca vi nenhum comentário dessas pessoas no teu canal. A época em que você fazia lives, eu não lembro da presença dessas pessoas no teu canal. Pois bem, acho que é importante, pessoal, a gente separar um pouquinho o YouTube, né? Esse aspecto da vida virtual que a gente chama de YouTube, da vida material convencional, né? Acho que as pessoas que eu assisto e que eu gosto, muitas vezes não têm a obrigação, por exemplo, de gostar de mim. Não têm a obrigação de gostar do conteúdo que eu produzo. Isso não me parece nenhum tipo de traição, não me parece nenhum tipo de sacanagem, sabe? Porque senão a gente cai naquele aspecto da retribuição, né? Como se as pessoas tivessem alguma obrigação comigo porque recebem a minha visualização. Não seria só visualização, mas dessas pessoas de quem eu sou espectador, né? Não sei como eu poderia chamar a minha assistência. Não sei que nome tem, né? Alguma coisa no sentido de ser espectador. São pessoas que eu gosto, né? São pessoas que eu me interesso. E até mesmo aqueles companheiros de canal, aqueles parceiros de canal, sabem que além de gostar das pessoas individualmente, dos sujeitos individualmente, eu sou muito fã dos conteúdos produzidos por essas pessoas. Então eu não me sinto mal, em hipótese nenhuma, 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 de participar de determinadas lives, de brincar com as pessoas nas lives. E muitas vezes essas pessoas não estarem no meu canal. Eu não me sinto de nenhuma maneira traído, chateado, magoado, nada disso. Eu acho que o espaço das lives, o bate-papo, o chat de bate-papo das lives é um lugar onde eu encontro pessoas que eu gosto, pessoas com quem eu brinco, pessoas que me respeitam pra caramba. E eu não me sinto chateado. Então eu gostaria até que você, meu amigo, minha amiga, que muitas vezes me vê por aí, né? Nas lives dos grandes canais, não fique sentido, não fique sentido, não se doa por mim nesse aspecto, tá? É um momento de diversão, de descontração e eu tenho bem claro isso na minha cabeça. Que a gente frequenta os canais do YouTube que a gente gosta, né? A gente se inscreve nos canais do YouTube que a gente gosta. Se você, quem é dono de canal aí, sabe que existe uma aba chamada aba inscritos, né? E ali, se a pessoa permite, é óbvio que o nome dela aparece ali. E muitas pessoas, as quais eu sou inscrito, não são inscritas no meu canal. E isso não reduz em nada a admiração que eu tenho por essas pessoas e o respeito que eu tenho pelo trabalho que essas pessoas desenvolvem, tá? Então eu gostaria de deixar esse primeiro item aí. Segunda questão que eu gostaria de falar hoje, pessoal, é sobre o conceito de alienação, né? Muitas vezes eu sou tido por algumas pessoas e até dentro da minha própria casa, né? Até dentro da minha própria casa, como um sujeito alienado pra caramba, né? Veja, eu trabalho com situações muito delicadas. Muitas vezes, veja, num dia de cinco dias na semana, uma média de dois ou três dias, eu acabo não podendo almoçar em razão de situações mais complexas, mais graves, mais críticas que surgem no decorrer do caminho aí. E eu acabo vendo situações muito delicadas, muito desconfortáveis, muito... Que me trazem muito sofrimento e muito sofrimento às pessoas envolvidas. E aí quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, o que que é? É ligar, por exemplo, a minha Netflix, né? É uma das coisas que eu mais gosto. Agora, por exemplo, como eu comentei com vocês, eu terminei de assistir ali a... O que que eu assisti agora? Agora eu tô assistindo Travelers, né? Eu terminei de assistir Cães de Berlim, tô assistindo Travelers. Então, é aquele momento em que eu fecho as portas pra essa quantidade grande de sofrimento que muitas vezes me acompanha praticamente até o portão da minha casa e eu tenho a oportunidade de viver a vida de outras pessoas, coisas mais divertidas, lugares mais interessantes. E eu sou tido muitas vezes como alienado, né? Porque eu não assisto a um telejornal, eu não sei aquilo que tá acontecendo. Muitas vezes eu prefiro saber a respeito das pequenas tretas do cotidiano do YouTube que são muito mais leves, muito mais divertidas, né? A questão aí que agora tá na boca do povo, né? A questão da pasta d'água. Deusão, não usar a pasta d'água. Sabe? Agora a moda no YouTube é discutir isso. Eu vou ser bem sincero com vocês. Meu primeiro emprego, meu primeiro emprego foi numa farmácia como office boy. Meu primeiro emprego. E eu lembro assim que existiam uns tubos plásticos que até não existem mais hoje. Não tenho mais referência de como ele é, porque ele era um tubo rígido. Equivalente àquele tubo de gel, new wave, alguma coisa assim, né? E a pasta d'água eu lembro que era um produto que já... A época que eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, ele já era antigo. As pessoas usavam pra passar... Olha só, pessoal. A única referência que eu tinha com 14 anos. Nós vendíamos a época de carnaval pras pessoas que passavam no cabelo, pra fazer mechas brancas. Ou pra pessoa que ia fazer teatro na escola, alguma coisa, um papel de velhinho. Então ele utilizava aquela pasta d'água ali pra fazer aquela referência. E muita coisa, né? Era pasta d'água, gel de cabelo new wave, pepilon. Puxa, um dia eu vou fazer... Pena que eu tenho que fazer isso, pessoal, um dia junto com a Fernanda. Porque a Fernanda lembra desses nomes, dessas coisas antigas, né? Rogol. Era a farmácia, drogaria e perfumaria. Daí eu lembro da época que tinha perfumaria, né? Eu lembro, por exemplo, assim, que os preservativos, à época, não ficavam expostos. Eles ficavam guardados numa gavetinha. E a pessoa tinha que chegar e solicitar e pedir, né? E era sobre um sigilo muito grande. Você veja isso. Se eu tô com 40 anos, vou fazer 41, eu tinha 14, 25, 26, 27 anos atrás. As coisas eram muito diferentes. Então, a referência que eu tenho em relação à pasta d'água, pessoal, ela era utilizada pra dar mechas grisalhas nas pessoas que faziam o papel de idosos na escola. Que havia outro uso, eu não sabia. Tenho 40 anos e eu não sabia. Então, é isso aí. Próximo item questionado aqui. Então, falando sobre essa questão de ser alienadão, pessoal, uma das coisas que eu mais gosto na televisão são esses programas de construção, sabe? De reforma, construção, reforma. Programa de culinária, disputa culinária. E eu fiquei muito fã do tal do Bake Off, sabe? Gosto mais de outros Bake Offs. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir o Bake Off da Inglaterra, porque lá eles fazem padão, fazem pães salgados, tortas diferentes, né? Não é só tudo que tem a ver com assado, né? Aqui no Brasil ficou só a confeitaria. Mas eu queria fazer uma referência aqui, pessoal. Eu sei que essa pessoa jamais vai assistir meu canal e nada disso, mas aquela Nadia Haddad, sabe? Cara, eu sou apaixonado por aquela mulher, com todo respeito à minha esposa. Eu achei, assim, a apresentação que essa mulher fez desse programa, nota 11. Gostaria de vê-la em outros programas, porque ela é emocionante, ela é emocionada, ela se emocionava junto com o pessoal que participava. Eu sei que é uma tremenda futilidade, pessoal, mas se vocês tiverem a oportunidade de assistir, nem que seja reprise, sabe? Pra conhecer o trabalho dessa Nadia Haddad. Nota 10. Nota 10. Outra questão que perguntam muito, pessoal, hoje eu tirei pra responder isso aqui, né? E mais uma, a última, que vai ser a mais polêmica. É a questão das minhas férias. Como vocês sabem, às vezes eu lido um pouquinho como... Como é que se chama? Cliente oculto e coisas afim. E às vezes a gente consegue alguns descontos, algumas coisas, esse ano ainda nós estamos trabalhando nisso, né? Você veja, pra quatro pessoas, principalmente o Josué, que já tá com 14 anos, os custos, né? Por exemplo, de 3, 4, 5 dias na praia, você precisar dormir, porque aqui é muito longe da praia, é uma média de 4 horas de viagem da praia. Então você tem que ir pra passar alguns dias. E quem é funcionário não pode escolher quando vai, né? Tem que ir quando pode. E se a temporada é alta, os custos são exorbitantes, né? Então tem que procurar alguma coisinha ali, que o orçamento, sim... E nem tem orçamento, né? Quem é pobre como eu sabe que a gente acaba gastando e depois se vira, rebola nos 30 pra pagar. Daí o pessoal fala assim, poxa, Daniel, mas vale a pena se endividar por isso? Eu vou falar pra vocês assim, a gente se endivida por tanta coisa, né? Pra conseguir comer, eu fico pensando, trabalha, 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 feito escravo. Escravo, de fato, né? Nessa servidão moral que a gente se enquadra muitas vezes. Puxa vida, eu fico pensando às vezes naqueles 3, 4, 5 dias na praia ou 3 dias num lugarzinho diferente e gostoso, mesmo muito simples, né? Porque a gente faz compras aqui em Prudentópolis e leva tudo de sacolinha, pessoal. Não acho que a gente vai pra comer em bons restaurantes, lanchonetes, não. A gente leva tudo na sacolinha, né? Chega lá e faz um risotinho, faz um pão salgado, faz alguma coisa assim, né? Tipo farofeiro mesmo, né? Então, esse ano, existem duas oportunidades. Só vamos ver qual o dinheiro vai permitir. Uma que é 5 dias na praia, que daria menos de milão. Imagina, 5 dias na praia, menos de milão daria. E daria pra pagar em 6 vezes. E daí tem, né? Uma cozinhazinha dentro. É tipo um corticinho, né? Que daí você vai, você prepara as suas coisas. Ou um outro lugar, que é um... Como é que chama aquilo? É uma pousada num lugar chamado Cânion Guartelá. Aqui no Paraná mesmo, é bem pertinho, 2 horas e 40 minutos aqui de Prudentópolis. E tem o sexto maior cânion do mundo. Dizem que é lindo. E é um lugar todo espiritualizado, pá, coisa arada, muito bonito. Não vou dar o nome da pousada, aqui é óbvio, mas tem a ver com Cânion Guartelá e tem a ver com pousada. E fica numa município, acho que de Castro ou Tibagi. Algumas pessoas que já foram me falaram que é bem legal. E também os custos são bem, bem, bem baixinhos. Tem piscina, tem tudo. E pra gente poder pôr o filho da gente numa piscina, às vezes vale a pena. Então, depois eu vou mostrar pra vocês uma coisa ou outra, né? O que vai dar das minhas férias aí, que eu preciso tirar. É nesses 15 dias de férias aí que eu vou ter, só 15 dias. Última coisa, pessoal, que o pessoal tá perguntando pra caramba. Olha, eu falava Bárbara ou Luísa, nem conhecia Luísa. Bárbara ou Laura. Diz que tem uma situação aí, eu tô acompanhando, a Bárbara eu já acompanhava, eu não vou mentir. Eu acompanhava porque eu imaginava que ela era a minha conterrânea. Porque eu assisto os vídeos dela lá numa região que eu conheço ali em Santa Catarina, porque eu sou de Santa Catarina, sou nascido em Santa Catarina. E não vou mentir pra vocês, sempre gostei dos vídeos, nunca tinha ouvido nada de polêmica nos vídeos dela, tal e coisa. E agora eu conheci a Laura, tô conhecendo devagarzinho. Mas sabe, gente, treta dos outros é treta dos outros. Eu não tenho como me posicionar, não sei absolutamente nada. E vou ser bem sincero. Não pretendo nem me interessar muito, eu quero assistir lá. Vou assistir uma, vou assistir a outra, gosto das duas. Eu sou muito fã, assim, por exemplo, de gente trabalhadeira, sabe? Mulher firme, que nem... Nada... Não desmerecendo nenhuma das duas. Como eu disse, assisto a Bárbara um bom tempo por ser minha conterrânea. Conheci o canal da Laura faz pouco tempo e nem gosto tanto pelo conteúdo do canal. Eu gosto mais pela postura, né? Eu adoro a pessoa que fala firme, né? Mulher que trabalha, mulher independente, mulher que tá... Como é que a gente diz assim? Nossa, eu moro numa região de BR, aqui, tem uma concessionária chamada Caminhos do Paraná, e eu sei como é dura a vida desse pessoal que transita de um ponto ao outro, de um posto de pedágio até o outro. Não é fácil, não. Então, eu admiro por isso. Mas os conteúdos ainda, eu sou... Tô muito fragilizado, ainda não conheço nada disso, tá? Então, era isso, pessoal, que eu queria trocar com vocês hoje, repassar essas pequenas novidades, e dizer que eu tô me preparando pra já já a gente fazer uma live juntos, tá bom? Obrigado. Obrigado pelo apoio. Obrigado por estar aí comigo. E já se tornou um hábito. Um abraço. Tchau. Tchau.